Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Uma religiosa, inspirada no grande São José Calazans, forma um ramo feminino de uma obra religiosa para ensino das crianças. 26 de fevereiro, dia de Santa Paula Montal, fundadora das religiosas Escolápias. Rogai por nós.